Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou comentar o último episódio da segunda temporada de Big Little Lies. Então fica ligado aí! Bom, nesse vídeo aqui eu vou comentar o último episódio da segunda temporada de Big Little Lies e a segunda temporada como um todo, então esse vídeo tem spoilers. E chegamos então ao último episódio dessa temporada. Eu gostei bastante do episódio. Eu vou comentar aqui aquilo que eu gostei mais e aquilo que eu gostei menos. E o episódio começou ali com a Celeste, então, revivendo ali memórias dela com o Perry. Então toda a parte ali da morte do Perry de novo. Um pouco misturado ali com cenas dela tendo relações sexuais contra os homens. Então isso reflete bastante ali a confusão que tá dentro da cabeça da Celeste. Dá pra ver ali que ela não tá conseguindo pensar claramente, assim. E dá pra ver também que toda essa parte dessa relação dela com esses homens é justamente por causa da culpa que ela sente com a morte do Perry, né? Então eu já comentei em outros vídeos ali essa relação dela com o prazer e com o sofrimento. E aí ela tá lá mexendo no tablet lá e ela começa a descobrir então que o filho tinha gravado cenas dela e do Perry com cenas, assim, pesadíssimas que ela nem imaginava que o menino tinha presenciado. O menino acabou gravando então uma cena ali de sexo entre a Celeste e o Perry e em outro momento ela descobre que ele gravou uma cena do Perry espancando a Celeste. E essa cena do Perry espancando a Celeste já é pesada por si só. Então quando tu imagina que a criança filmou e presenciou isso, ela se potencializa absurdamente, assim. E assim, não é de se admirar que o comportamento dessa criança realmente é um comportamento muito difícil, né? A gente já acompanhou ali, há um tempo atrás, ele fazendo bullying com a Mabela, batendo nos colegas, respondendo feio pra mãe. Então realmente esse é um menino que presenciou coisas muito pesadas em casa e a maneira que ele tinha de lidar com tudo aquilo que ele tava vivenciando, que ele tava assistindo, era colocando essa agressividade com os iguais, né? E é por isso que eu volto a falar, violência só gera mais violência. O caminho ali é o diálogo, de que adianta bater nessa criança? Essa criança precisa de colo, de diálogo, precisa de carinho, precisa entender as regras também, disciplina e orientação dos pais. E agora a gente vê a Celeste, assim, vestida de advogada e a gente já viu em outros momentos que ela é muito boa advogada. Então ela tá ali se preparando pra sabatinar a Mary Louise, que aliás se mostra super nervosa nesse dia. E o terrível ali é que já no tribunal a Mary Louise, com aquele jeitão dela, começa dizendo, não, eu realmente acho que a Celeste é uma boa mãe, só que eu acho que ela tá doente. E na verdade, assim, o terrível é que tem um pouco de verdade nisso, né? Então, em alguns momentos ali que a Celeste acabou colocando as crianças em risco e que ela se comportou de uma maneira, talvez, não muito legal, perto das crianças. Então é muito terrível ver que aquilo que a Mary Louise fala por mais terrível tem um pouco de verdade. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que a Celeste questiona ela ali no tribunal dizendo, tá, mas só um pouquinho, tu presenciou coisas tão terríveis, né? Eu como mãe fazendo coisas horríveis. E o que que tu fez pra melhorar isso? Então se realmente eu tava colocando as crianças em risco, qual foi a tua atitude? Tu denunciou, procurou ajuda de alguém? Então realmente a maneira com que a Mary Louise tá tentando ajudar realmente não ajuda em nada. Só faz as crianças ficarem mais tristes, mais angustiadas. Então realmente teria milhões de outras alternativas pra Mary Louise ajudar essa família, né? E a Celeste, ele não teve dúvidas, ela depois de descobrir aquele vídeo do Perry espancando ela ela usa esse vídeo ali no tribunal, mostra que realmente tudo aquilo que ela tava falando sobre a violência do Perry era tudo verdade e até a Mary Louise fica super chocada com as cenas que ela tá vendo a própria Jane fica revivendo ali as cenas que aconteceram com ela ao assistir o Perry agredindo a Celeste. E nesse episódio aqui também a gente fica sabendo ali que o irmão do Perry morreu num acidente de carro a Mary Louise tava dirigindo e a Mary Louise acabou culpando o Perry pela morte do menino então ela acabou torturando ali, punindo o Perry durante toda a infância dele isso aconteceu quando ele tinha 5 anos e ela acabou projetando toda a culpa, toda a raiva todo o sentimento de luto dela em cima do Perry então pro menino tão pequeno ele acabou sendo vítima de uma violência muito forte, né? e a maneira que o Perry acabou arrumando de se defender foi se tornando uma pessoa extremamente agressiva também então é muito interessante ver assim o passado de agressores que muitas vezes eles já foram vítimas também de agressões, né? então eu acho assim realmente muito interessante acompanhar todo o desenvolvimento de alguém que se torna realmente um monstro violento como o Perry pra saber o que aconteceu na vida dele pra ele se tornar essa pessoa tão ruim outra fala muito forte ali que eu achei foi da Celeste dizendo ali pra Mary Louise tu já perdeu os teus filhos e agora tu tá querendo tirar os meus eu achei bem forte e acho que mexeu com todo mundo ali, inclusive com a Mary Louise e uma cena muito bonita que eu achei foi quando a Celeste ganha a guarda das crianças, né? ela então diz pros meninos pra eles irem lá atrás da Mary Louise pra dar um abraço nela então ela não quer guerra, ela realmente tá querendo apaziguar as coisas com a Mary Louise e eu achei isso bem interessante agora sobre o desfecho da juíza, né? sobre a guarda das crianças, eu achei super justo e super real assim a guarda permanecer com a Celeste eu acho assim, depois as crianças terem passado por toda a questão de perda do pai todo o luto que eles estão passando ainda perder a mãe seria algo muito devastador pra eles então assim, a Celeste teria que ter cometido assim uma atitude muito grave pra juíza tirar a guarda da mãe, né? eu acho assim, essa parte eu achei interessante mas também eu gostei muito o que a juíza disse aqui a guarda permanece com a mãe mas eu tenho aqui exigências e obrigações então ela vai dar uma lista de coisas ali que a Celeste tem que ficar mais atenta com relação às crianças e por fim ali o fechamento ali da personagem Celeste nessa temporada a gente viu ela desconectando o computador como uma tentativa de se desconectar dessa parte menos saudável dela dessa busca por um sexo agressivo por realmente esse sofrimento e por se colocar em risco então eu achei muito interessante essa cena e vamos ver o que vai acontecer aí na próxima temporada nesse episódio também a gente vê o Ed ali socando aquele saco de boxe colocando toda a raiva pra fora e finalmente então ele toma uma decisão e ele resolve então renovar os votos com a Madeline ele chama ela pra conversar e deixa muito claro o que ele pretende dali pra frente então ele sugere então que eles refaçam esses votos com muita transparência, com muita verdade, com muita lealdade eu achei bem fofinha a parte ali que ele diz não, não, não quero festa grande eu quero realmente que a gente se reúna em família então a gente vê ali a Abigail, né fazendo toda a cerimônia ali com a Chloe e os noivos então realmente ficou bem bonitinha essa cena nesse episódio ali também a gente vê o Zig conversando com a James sobre como ele percebe a mãe mais feliz perto do Corey e aí a Jane começa a refletir um pouco sobre essa questão, a relação dela com o Corey e ela conversa depois com o Corey, né então ela diz assim pra ele que realmente ela entende que ela não pode jogar todo o peso que ela sente do abuso que ela sofreu pra cima do Corey que tem questões que são dela e que ela sozinha tem que lidar então a questão de confiança e tudo mais e no final do episódio a gente vê os dois conseguindo ter uma relação sexual então ela consegue dar um passo à frente nessa intimidade com ele e isso mostra que ela tá um passo à frente aí de superar esse trauma e aqui a gente tem a Bonnie, né que tá indo ali no hospital ver a mãe e quando a gente acha que a Bonnie vai matar a mãe trancando a respiração da mãe com um travesseiro no pai dela tá voltando pro quarto e aí a gente encontra a Bonnie deitada do lado da mãe então a gente vê a Bonnie também evoluindo um pouquinho nesse processamento dela das emoções ela consegue dizer pra mãe que ela ama a mãe dela então ela se abre realmente pra mãe e a mãe no dia seguinte tem uma melhora súbita mas infelizmente depois dessa melhora súbita ela morre e a gente vê a Bonnie super frágil eu sinceramente até fiquei com medo que ela fosse cometer um suicídio eu fiquei muito feliz que ela não fez isso que ela conseguiu ver possibilidades que ela conseguiu ter esperança de ter uma vida melhor e a gente vê ali ela acabando a relação com Nathan dizendo eu nunca te amei eu sei que tu me amou mas eu nunca te amei eu achei pesado, pesado mesmo assim mas eu achei ótimo que ela viu uma possibilidade diferente pra seguir a vida dela e eu confesso que talvez uma das partes que eu menos gostei desse fechamento foi quando a Bonnie entrou em contato com as outras mulheres ali pra cinco mulheres de Monterrey se reunirem e irem pra delegacia então deu a entender que estão todas elas disponíveis agora pra contar a verdade pra polícia eu sinceramente acho assim um pouco delicada essa situação porque depois de tudo aquilo que elas passaram juntas cada uma num momento diferente de vida todas elas ao mesmo tempo estarem disponíveis pra contar a verdade pra polícia eu achei um pouco difícil de acreditar mas ok e assim a Renata já tá estouradaça já tá sem paciência e vem a Mary Louise antes do julgamento ir lá provocar ela dizendo é babás dão trabalho mesmo soltando de forma muito cínica a questão de que a Renata foi traída pelo marido com a babá e a Renata perdeu a paciência mesmo ele disse quem tu pensa que tu é pra vir falar isso pra mim e a Renata tá certíssima então assim que história é essa de chegar a Mary Louise ali julgando todo mundo a gente sabe muito bem que o telhadinho de vidro da Mary Louise é bem frágil pra ela tacar a pedra nos outros né então assim ela tem que tomar muito cuidado porque o passado dela é bem pesado cada um tem a sua história sabe das suas emoções e das suas dificuldades então quem é ela pra ir realmente e lá julgar a Renata né então sinceramente eu adorei que a Renata falou tudo aquilo que tava engasgado desde o último encontro delas e esse foi um episódio assim de catarse ali pra Renata já que ela chega em casa vê tudo vazio vê assim toda a questão da falência da família e toda a parte do dinheiro indo embora de tudo aquilo que ela lutou pra ter e aí ela chega na salinha lá do Gordon e tá aquele inútil com aquele brinquedo lá fazendo mais mentiras e mutretas pra manter aqueles brinquedos dele mesmo com a falência ela ficou revoltada ela pegou aquele bastão quebrou tudo e eu achei assim ó maravilhoso ainda por cima tocou aliança acabou com o casamento ainda disse tinha que ter mostrado respeito mas olha vou te dizer ali ele mereceu porque eu vou te dizer ele provocou a temporada inteira bom pessoal resumindo sobre essa temporada inteira é uma temporada que começou muito bem com episódios excelentes com cenas muito marcantes com atuações espetaculares ela foi assim de um super começo pra um meio médio ali e um final bastante bom então é uma temporada que eu achei assim ó muito boa de maneira geral em alguns momentos ela tinha cenas mais fortes às vezes um pouco menos mas em nenhum momento teve episódios fracos ou ruins e mesmo nos episódios menos interessantes a qualidade tava muito boa então assim de maneira geral assim atuações maravilhosas trilha sonora maravilhosa edição da série assim muito boa então assim a nossa nota final pra segunda temporada de Big Little Lies é 4,5 lembrando que a nossa nota vai de 1 a 5 e segue os nossos critérios de avaliação então se tu concorda não concorda comenta aqui embaixo dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos e até a próxima quæcmou é pas ただ ippe 플� airplane com exp 傾 agric prod com род would stair e be bist